Qual a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você pensa no credenciamento do seu evento? Agilidade. Com uma impressora térmica você pode fazer com que o credenciamento do seu evento seja muito mais rápido, evitando filas e melhorando a experiência dos participantes. Vamos te mostrar como fazer isso. Para agilizar o credenciamento do seu evento você só vai precisar de um notebook ou desktop, uma boa conexão Wi-Fi, uma impressora térmica e, se quiser, um leitor de código de barras e QR Code. A impressora térmica vem acompanhada de dois cabos, um rolo de etiquetas e o seu manual. Primeiro, você deve conectar o cabo USB no notebook e o outro lado do cabo na impressora. Depois disso, você deve conectar o carregador da impressora. Fique atento à voltagem da sua impressora. por exemplo, aqui a voltagem da nossa é 110V, então foi necessário utilizar um transformador para transformar a voltagem em 220V, que é a daqui. Lembre-se também de colocar o rolo de etiquetas na direção indicada pela seta. Depois de conferir a voltagem, basta ligá-la na energia e clicar no botão Power. Agora, vamos instalar o drive da impressora térmica no seu dispositivo. O modelo que utilizamos nesse tutorial é o Brother QL820NWB, mas também pode ser outros modelos da Brother. Para fazer a instalação, digite Drive Brother QL820NWB no seu navegador, indicamos o uso do Google Chrome. Você deve clicar no primeiro link da busca para ser direcionado ao site oficial da Brother. Então, vai ser possível visualizar uma tela como essa, onde o próprio site vai identificar o sistema operacional do seu notebook. No nosso caso, é o Windows 11. Confira se o sistema marcado é realmente o que você utiliza e clique em OK para prosseguir. Em seguida, clique na opção Driver de sua impressora. Depois, concorde com os termos de uso. Depois de clicar nesse botão, a instalação vai ser iniciada. Basta guardar o carregamento. Com o arquivo baixado, clique duas vezes para acessá-lo. Você irá visualizar um pop-up que diz, deseja permitir que esse aplicativo faça alterações em seu dispositivo. Clique em Sim. Depois, aceite o contrato de licença para prosseguir. Agora, selecione o modelo da sua impressora e clique em OK. Na tela seguinte, habilite Conexão Local USB e aperte em Avançar novamente. Aguarde o carregamento até visualizar a mensagem Instalação Concluída. Pronto, está feito! Por fim, vamos fazer a conexão do leitor de código de barras e QR Code no seu dispositivo. Para que ele funcione, não é necessária a instalação de nenhum software. Basta conectar com o cabo USB no seu notebook. Se você já criou seu evento na Doit e realizou a configuração das etiquetas, basta acessar o menu Secretaria para acessar a aba de credenciamento. Depois, você deve selecionar as opções Credenciar direto e imprimir a etiqueta ao credenciar. Para que a etiqueta seja impressa diretamente sem ser necessário clicar no botão Imprimir, você deve clicar com o botão direito no atalho da área de trabalho do Google Chrome, selecionar a opção Propriedades para abrir essa janela. Agora adicione uma opção de linha de comando ao final da caixa Destino, traço, traço, quiosque, traço, printing. Depois, é só clicar em Aplicar e no OK para finalizar. Dessa forma, a etiqueta vai ser impressa assim que fizer a leitura do código sem mostrar a janela de impressão. Após esse passo a passo, basta credenciar os participantes do seu evento pesquisando na tela de credenciamento do site do seu evento ou utilizando o leitor de código de barras para agilizar. Assim, o check-in dos participantes do seu evento vai se tornar muito mais rápido. E você ainda pode utilizar outros formatos de credenciamento, como o aplicativo de check-in, que serve tanto para Android como iOS, e também pode utilizar o Totem de Autoatendimento, para que os participantes façam o credenciamento sozinhos. E esses dois modelos também podem ser utilizados com o auxílio da impressora térmica. Depois de toda essa explicação sobre como utilizar a impressora térmica e o leitor de código de barras e QR Code, ainda restou alguma dúvida? Se sim, não tem problema. Basta entrar em contato com o nosso time de atendimento pelo chat em nosso site ou pelo e-mail contato.com.br que estamos à disposição para te ajudar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho